O dia inteiro me enche no saco, no whatsapp é maior estresse A noite quando ela brota, geral sabe o que acontece Toma, 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 toma pau que tu mereces Quando eu mandar tu sobe, quando eu mandar tu desce Quando eu mandar tu desce, desce, desce Quando eu mandar tu sobe, quando eu mandar tu desce Toma pau que tu mereces Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai rebolar, rebolar, rebolar Eita porra Vai rebolar, rebolar, rebolar Joga pro DJ e depois tu joga pra mim DJ Danzinho tá tocando O dia inteiro me enche no saco No WhatsApp é maior o estresse A noite quando ela brota Geral sabe o que acontece Toma, 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 toma Pau que tu merece Toma, 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 toma Pau que tu merece Quando eu mandar tu sobe Quando eu mandar tu desce Quando eu mandar tu desce Quando eu mandar tu sobe Quando eu mandar tu desce Toma, 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 toma Pau que tu merece Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai rebolar, rebolar, rebolar Eita porra Vai rebolar, rebolar, rebolar Vai rebolar, rebolar, rebolar Vai rebolar, rebolar, rebolar Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Joga pro DJ DJ Danzinho tá tocando Pau que tu immer de um Joga pro DJ Joga pro DJ E aí